Olá pessoal aqui é o tio Nitro e começa agora mais um vídeo tutorial do Old Dragon 2ª edição se você ainda não viu meus vídeos anteriores volta lá né lá no comecinho onde a gente fala de todos os capítulos até o capítulo de classes e agora a gente vai falar hoje sobre o ladrão e o mago e para você que está conhecendo nosso canal agora se inscreva clique no Sininho né é um canal aqui o canal Newton Nitro canal de dicas de RPG dicas para escritores a gente coloca a gente faz sessões de RPG ao vivo tem mais de 80 sessões de RPG ao vivo vocês podem ver aqui muito muito conteúdo de literatura literatura geek né fantasia e tal e também visite o meu blog Newton Nitro Dungeon que é o meu blog de RPG doido demais então tô aguardando vocês lá eu também tenho o Nitrocast que é o meu podcast de RPG que você encontra lá no Spotify e o Nitro Sessions que é um podcast específico de sessões de RPG para você escutar as nossas sessões minha e do meu pessoal que a gente joga aqui ao vivo no canal Newton Nitro aos sábados de 15 em 15 dias 20 em 20 dias a gente faz uma sessão doidemais aqui e hoje vamos continuar o nosso O Dragon segunda edição tutorial doidemais hoje a gente vai falar do ladrão e do mago o ladrão você já sabe como é né o ladrão é um aventureiro tático ele é o perito em ele sobreviver em masmorras ele é furtivo ele é traiçoeiro ele desarma amadilha ele ataca furtivamente ele escala é aquele cara né aquele cara que no grupo é muito necessário principalmente quando vocês estão tentando fazer missões em 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 danjos em masmorras vai querer infiltrar um castelo pegar informações estão ladrão é aquele cara cheio da malandragem conhece as ruas conhece a malícia das ruas né teve provavelmente normalmente o ladrão começa uma vida muito difícil começa muito na pobreza na miséria às vezes é órfão criado nas ruas pode ser que ele pode que ele seja é pego por uma guilda de ladrões e recebe seu treinamento então aprende na raça mesmo e tal ou pega um ladrão mais velho que é um tutor para ele assim que trata ele mal para caramba mas ensina para ele as artes de bater carteira de abrir fechadura de abrir desarmar armadilhas né então ladrão é isso ladrão é esse personagem né que vive nas sombras da sociedade da fantasia e é muito legal eu adoro jogar de ladrão acho que é uma das classes mais interessantes porque ela tem muitas coisas que ela faz então ela tem várias perícias várias coisas que você pode fazer durante o jogo no old dragon segunda edição um ladrão dentro da proposta de escola velha o ladrão ele tem muito bem o seu nicho de atuação mas ele tem certas limitações então por exemplo habilidades de classe as armas que o ladrão pode usar só só são pequenas ou armas médias então não pode usar tipo espada longa porque aí ele ganha altas penalidades assim ele porque ele é muito ajeitado ali então madaguinha ali uma espadinha curta né uma armas pequenas uma besta de mão normalmente essas são as armas que um ladrão usaria as armaduras são leves armaduras de couro é então eles não podem usar armaduras médias ou pesadas porque impede os usos das suas habilidades né e é protege apenas metade da sear normal que é que seria para um guerreiro por exemplo então ladrão é aquela armaduras de couro mesmo itens mágicos ele não pode usar cajados não pode usar varinhas não pode usar pergaminhos mágicos com exceção aos pergaminhos de proteção e o ataque furtivo o ladrão ataca após ter se aproximado de um no primeiro nível são as habilidades que ele ganha então no primeiro nível o ladrão tem que a gente chama de ataque furtivo ele ataca apenas depois de ter se aproximado furtivamente né e aí ele é ele realiza um ataque muito fácil seja com mais dois né com um com mais cinco de de modificador e tal quando ele vai fazer o ataque furtivo e o dano é causado multiplicado por dois então eles vão dizer que o dano dele é um de quatro mais dois um de quatro mais dois né lembrando né galera para quem não conhece rpg um de quatro é esse tadinho bonitinho aqui ó parece um uma pirâmide zinha então rola um de quatro mais dois lá no ataque furtivo ele chegou vai fazer uma facada nas costas do inimigo então eu tirei três mais dois cinco vezes dois dez porque tem um ataque furtivo multiplica por dois no primeiro nível no sexto nível você multiplica por três então esse cinco por três quinze e no décimo nível você multiplica por quatro então cinco vezes quatro 20 da 20 de dano no décimo nível você vê o poder de um ladrão e seu ataque furtivo então no primeiro nível ataque furtivo segundo no primeiro nível também ele recebe ouvir ruídos o ladrão consegue ouvir ruídos de uma conversa do outro lado da porta os sons de monstros se aproximando e ele tem uma chance de ouvir ruídos de um e dois no d6 né no primeiro nível então você rola um d6 d6 esse dado quadradinho você rola lá aí lá tirei quatro não deu porque um ou dois aí eu ouvi ruídos no terceiro nível a chance aumenta de um um a três em um d6 no sexto nível de um a quatro e no décimo nível de um a cinco então no décimo nível vai escutar ruído de qualquer forma no primeiro nível ele ganha também os talentos do ladrão o que os ladrões possuem algumas habilidades né é específicas deles então os talentos do ladrão são armadilha que é detectar e desarmar armadilha é arrombar que é abrir fechadura cadeado algema tranca escalar que escalar usando ou não armaduras leves em qualquer superfície ele consegue escalar né ou até escalar específico com ângulo maior do que 90 graus sem que a escalada se torne uma escalada forçada ou seja ele consegue escalar né tudo que é para fazer as ladinagem belas malandragem dele e furtividade que permite o ladrão se esconder ele fica de imóvel nas sombras no arbusto seja lá onde for que ele que ele vai ficar imóvel e aí tá na hora certa ele vai lá e ataca e dá o seu ataque curtiu tá e é e na punga que que é punga punga é bater carteira roubar tirar moeda dos outros né então esses são os talentos do ladrão e os talentos do ladrão eles variam de 1 a 5 eles têm um valor de 1 a 5 neles porque que falou que é isso por exemplo se você tem armadilhas três armadilhas três que que é isso você tem nível 3 de armadilha não sei que significa que toda vez que você for tentar detectar e desarmar uma armadilha vai detectar uma armadilha vai rolar um d6 na verdade é o mestre que rola no caso de armadilha mas vai rolar um d6 e aí eu tirei um se eu tenho três de armadilhas eu passei eu consegui detectar armadilha o que é porque é é os talentos ladrão a gente testa assim o valor do talento vai ser igual ou menor aí você vai ter um sucesso tá vendo que tá verdinho aqui ó igual ou menor se for acima falhou tranquilex demais tranquilex demais no primeiro nível o ladrão recebe dois pontos para evoluir os seus talentos tá e e recebe 10 e no nível 10 recebe dois pontos para evoluir os talentos no primeiro nível o ladrão já começa com dois pontos em cada um dos cinco talentos e dois pontos adicionais para distribuir como desejar então já de cara o ladrão já tem escalada dois é armadilha dois arrombamento né arrombamento dois arrombar dois calar dois de cara e vultividade dois aí você tem dois pontos para customizar e à medida que você vai evoluindo você vai aumentando os talentos de acordo com o estilão do seu ladrão o jeitão que você criou o seu ladrão bônus de destreza né os ladrões no primeiro nível recebe um ponto extra para cada modificador de destreza então por exemplo se o seu ladrão tem é destreza 16 ele ganha mais dois pontos esse porque modificador 16 é mais dois e você vai recebe dois pontos e distribui quatro pontos nos seus talentos ao invés de dois pontos que um ladrão outro ladrão com destreza menor sei lá é faria então é isso aí cara é muito tranquilo muito facinho aqui tá a tabela do ladrão é de evolução você tem base de ataque pontos de vida jogar de proteção lembra que esse número de jogada de proteção é o número básico de jp de jogar de proteção que a jogada que a gente faz toda vez que você quer proteger o seu personagem de algum ataque alguma coisa ele vai resistir algum tipo de ataque alguma coisa e vai ser sempre a jogada de proteção mais o bônus do atributo relacionado a jogar de proteção então jogar de proteção de destreza por exemplo ladrão nível 1 jogado de proteção é 5 destreza dele é 2 é 16 então ele tem mais 2 5 mais 2 7 baforado dragão em cima do ladrão ele vai tentar escapar ele rola 1d20 eu tirei 9 mas a jogada de proteção dele é 7 porque tá no comecinho de nível tal comecinho da carreira dele então não deu conta tomou mas se ele fosse do décimo nível aqui é 11 então mais 2 de destreza porque ele seria um ladrão de destreza 16 aqui ficaria 13 jogar de proteção 13 que é alto pra caramba aí eu rolei aqui deu 3 beleza pura o dragão soltou a baforada e o ladrão tá dando estrela pra lá e pra cá e nada pega o cara porque ele é um ladrão de décimo nível que é o top do top do top dos aventureiros no o dragão segunda edição tem níveis acima mas um tipo de jogo é totalmente diferente isso tá no livro 2 a gente vai ver mais para frente vamos ver aqui os talentos lembrando que é teste de talento você rola 1d6 e vai ser o número do talento ou abaixo tá então a armadilha que a gente faz armadilha o talento armadilha você desarma ou você detecta ou desarma silenciosamente armadilhas esse teste é feito pelo mestre porque o jogador não sabe o que está acontecendo se vai ser se o mestre desarmou ou não né se ele se ele detectou ou não ou se ele desarmou ou não a gente vai ver no jogo então por isso que a única coisa que o jogador faz é falar para o mestre o valor que ele tem de detectar armadilha o mestre rola né e é legal rolar assim ó eu quando eu jogo online eu rolo eu e faço barulhinho que aí dá aquele cagacinho né no jogador né daquele medão e eu acho massa e faz parte do old school esse ai meu deus será que que aconteceu isso faz parte então ladrão com dois pontos de armadilha leva um de seis turnos para conseguir desarmar um ladrão com três pontos leva um de quatro turnos um ladrão com quatro pontos leva um de três turnos para desarmar um ladrão com cinco pontos leva um turno para desarmar ou seja quanto mais é mais pontos você tem armadilha mais rápido você desarma armadilha e para desarmar abadilha precisa ter ferramentas e é o mestre que testa lembrando o mestre testa esse talento no caso de arrombar né assim como o de armadilha você só pode fazer um teste para cada coisa então tem uma armadilha você faz um teste só se você falhou cara dançou não dá para tentar desarmar depois não no arrombar é a mesma coisa você faz um teste para cada fechadura o talento arrombar é abrir fechadura brincadeado abrir algema essas coisas no caso de falha o ladrão precisa passar para um novo nível para tentar de novo naquela fechadura e o tempo também depende do número de pontos quantos pontos ele tem arrombar você tem arrombar 2 ele vai demorar mais tempo do que alguém que tem arrombar 5 né tem um ladrão para arrombar 5 e ali no segundo nível ali ó no segundo nível um ladrão de dois pontos leva um de seis turnos no terceiro nível um ladrão de dois pontos leva um de quatro turnos no quarto nível um ladrão de quatro pontos leva um de três turnos e no quinto no no quinto nível não tô 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 viajando com cinco pontos de arrombar ele leva um turno então com dois pontos de arrombar um de seis três pontos um de quatro quatro pontos um de três cinco pontos um turno tá e ferramentas tem que usar ferramentas então ladrão que perdeu ferramenta dançou não consegue arrombar a porta ele tem que ter ferramenta e você mestre que tá mestrando lembra sempre salvou suas ferramentas onde é que tá suas ferramentas aguardada aguardada aonde vocês tomaram abaforada de calor dá uma olhada para ver se suas ferramentas estão estão inteiras aí eu que sou mestre eu falo assim eu rolo um d20 por exemplo se der sei lá eu rolo um d6 eu falo assim ó se der cinco ou seis porque a gente rola né para baixo menor cinco ou seis cara arrebentou suas os negócios tudo aí deu dois beleza não tá você ainda tá com as ferramentas tá tem que ter ferramenta ferramenta ah ah perdão tem que ter ferramenta é mas se não tiver ferramenta você leva o dobro do tempo sem ferramenta tá mas eu sou radical tá isso é regra de se o cara não tiver ferramenta cara dançou ou então improvisa ferramenta com que tiver nadando lá tá eu isso aí é um jeito que eu mestre escalar escalar o celular permite escalar usando ou não armaduras leves tem que usar armadura leve ou sem armadura é qualquer superfície e o teste né para realizar uma jogada deve realizar uma jogada de escalada se bem-sucedido o ladrão beleza escalou chuchu chuchu beleza tá ele desloca o seu movimento a cada rodada na escalada e na falha o ladrão cai metade da altura total da escalada recebendo 16 de ponto de dano para cada cinco metros de queda e o ladrão é que testa né o jogador é que testa o teste de escalar furtividade é o talento que permite o ladrão a se esconder numa sombra no arbusto e tal sem que outro personagem perceba não não podendo ele não vai ser detectado por outros alvos a não ser que os outros aves esteja usando magia mas sem magia tranquilo é ele pode realizar outro teste tá de furtividade para andar em silêncio furtivamente com o movimento normal do personagem e ele pode realizar sua habilidade de ataque furtivo mas ao atacar ele fica visível o teste de furtividade tanto para se esconder quanto para se locomover deve ser realizado em segredo pelo mestre essa incerteza que dá o costinho do jogo então você mestre vai vir para o ladrão ladrão fazer quero atacar furtivo para fazer quando que é sua furtividade uma efetividade é quatro aí eu rolo assim beleza tá lá escondido lá de repente o orc deu uma porrada na sua cabeça você vai me pô mesmo estava escondido na cara você faliu aqui ó você escondeu mas não escondeu muito bom porque eu tirei cinco tá eu tirei cinco e aí mestre tem que ser honestão ali honestão tem que rolar e não pode ir pelo menos eu gosto de eu não roubo nem a pau eu falo mesmo né então é isso aí é o teste de furtividade tanto para se esconder para se locomover é realizado pelo mestre e a punga é muito doido a punga é retirar pequenos itens de bolsos algebeiras mochilas o risco né se o resultado da jogada for é for superior ao dobro da dificuldade do teste o ladrão é desmascarado pela vítima tentar furtá-la então seguinte para cada três níveis acima do quinto nível do alvo tem uma pena de penalidade de 1 no teste de punga então furtaram um personagem de oitavo nível possui penalidade 1 no teste furtar um personagem de 13º nível possui é penalidade 2 no teste então o teste de de punga de bater carteira de roubar os outros ele é o único teste aqui que tem dificuldade nível dificuldade então você tem penalidades a penalidades no teste ok então por exemplo se a punga do cara a punga do ladrão é 3 penalidade 1 então a punga para roubar um cara de 13º nível por exemplo vai ser 1 porque é muito difícil então aí o mestre é que testa o teste de bater carteira eu rolo então deu 6 nossa não deu certo mesmo tentou roubar o rei lá e aí foi pego no ato né e é legal o mestre rolar para a gente ver o que acontece na cena sem que o jogador saiba direito o que vai acontecer ok agora uma nota aqui ó como é que um ladrão se esconde apenas ladrões escalam paredes essas questões são frequentes ok é as habilidades dos ladrões são comuns e que todas as pessoas o pessoal normalmente pensa assim aula seu ladrão pode escalar se ladrão pode é o mago não pode se esconder esconder na escuridão né no caso é o seguinte é pode mas o que o ladrão faz ele é sobrenatural porque ele é super treinado naquilo né então com exceção da punga que bater carteira qualquer outro personagem pode tentar realizar qualquer atividade do talento do ladrão então por exemplo escalar desarmar armadilhas ou ouvir o ruído atrás da porta só que ele é destreinado então nesse caso e é você tem um guerreiro por exemplo é ele pode a esconder é um guerreiro que se esconde com um em um d6 não estará nas sombras em detectar pelos guardas pois isso apenas um ladrão conseguiria fazer o guerreiro está no máximo ajoelhado escondido atrás de um barril e para encontrá-lo guarda precisa apenas de um sucesso de um em um d6 para um teste de procurar então existe esses testes você rola um dado de seis faça se tirar um você conseguiu escalar numa boa na velocidade do ladrão sem ajuda se você vai tentar se esconder então o guerreiro vai tentar esconder ele rola um d6 se sair um ele se escondeu mas é um esconderijo sim o guarda que tá passando ele pode rolar um d6 e se ele tirar um ele viu o o guerreiro escondido ali o ladrão não ladrão é super ultra mega treinada tipo ninja então ele esconde e cara se ele conseguiu esconder se ele passou no teste cara galera não vai ver ele só com magia ok e agora vamos ver as especializações do ladrão durante a construção de personagem a qualquer momento do primeiro nível um ladrão pode assumir uma especialização lembrando né eu já falei antes as especializações eles mantém algumas habilidades da classe básica mas ele passa a evoluir pela coluna de xp especial ela evolui um pouco mais lento e tem algumas restrições e aí ele ganha outras habilidades substituindo algumas habilidades da classe básica essa lógica é a mesma para todo o dragon segunda edição ok então primeira ranger ou patrulheiro seja lá como for que você curte a a a a a tradução ou não né então ranger ou patrulheiro né é um personagem oriundo dos ermos então é o aragorn toda vez quiser explicar ranger rápido o ranger foi inspirado no aragorn aquele aquele batedor das florestas patrulheiro das florestas o ranger né que é é tem uma ligação com os animais tem muitos talentos sobrevivência vive no meio do mato exime o caçador exime o rastreador e mas olha ele tem algumas restrições então ele começa na classe básica do ladrão né mas aí você pode pegar essa especialização de cara então ele segue evolução experiência de um ladrão especialista mas ele não pode acumular mais tesouros do que pode carregar mas em contrapartida eles nunca se pedem se tiver no mato eles têm a manha de sobrevivência o ranger ele perde as habilidades ouvir ruídos ataque furtivo mas mantém evolui talento de grande ranger que a gente vai ver ali aqui é uma versão modificada dos talentos do ladrão então por exemplo ao invés de arrombar o ranger tem percepção bom então uma vez a cada hora que ele tiver nos ermos nas florestas locais selvagens ele é capaz de sentir presenças perceber mudanças no ambiente né e é sentir que que tem alguma coisa errada ele tem o talento rastrear que substitui punga que ele pode é seguir rastros a trilha de inimigo animal perdido ou uma erva conseguir procurar comida e a mesma coisa gente você rola vamos dizer que você tem rastrear três então você rola um dos seis tirei três agora então deu certo ele conseguiu rastrear o inimigo ele conseguiu descobrir umas lebres gordas que tava ali no meio da floresta no primeiro nível o ranger ganha o inimigo mortal né ou seja assumindo seu papel de guardião de uma região dos ermos ele adota o inimigo que assola região para combatê-lo então ele pode ter um inimigo inimigo mortal pode ser um orc homem lagarto troll contra esse inimigo mortal ele faz um ataque fácil né e com mais dois e todo o teste de reação possui uma penalidade de dois todo o teste de reação né é tem uma penalidade de dois em relação a esses inimigos mortais combativo no terceiro nível ele ganha isso essa habilidade especial de combativo ele passa a poder usar armas grandes escudos sem penalidades mas continua limitada a armadura leve armadura leve então terceiro nível pode pegar uma uma sorte uma um machado de duas partes assim mas ele ainda tem que usar a armadura leve porque cara o ranger não encaixa com a ideia do ranger o cara com a armadura pesada entendeu é por isso aqui tem essa lógica né dessas dessas coisas tudo do escola velho no quarto nível o ranger ganha previdência o ranger está sempre alerta e prevenido quando estiver na floresta nessas condições o ranger só pode ser surpreendido em um resultado de um em um d6 e todo acampamento criado por um ranger dos ermos será do tipo seguro então tá no meio do mato ele não pode ser surpreendido e não vai ser emboscado a não ser que role um o mestre que rola esse teste esses testes segredos assim é do mestre o mestre rola ó tirei quatro então não o ranger percebeu os óculos que estão chegando no décimo nível o ranger ganha um companheiro animal que uma criatura dos ermos adota o ranger como aliado e aí pode atacar pode vigiar pode enviar mensagens ou algo semelhante semelhante e não ofensiva a si próprio como por exemplo se matar então ganha lá uma uma pantera por exemplo né todo mundo fala o tricite né não é o lado dos Forgotten Real mas ele é um ranger porque ele sempre anda uma pantera do lado então no décimo nível você ganha o seu companheiro animal agora vamos ver o bardo bola lá lá o bardo é um personagem ligado às artes e a performance são viajantes repórteres da vida cotidiana divulgadores de feitos épicos né então são os artistas que os artistas que cantam e lutam e assinam o povo e seduzem né as mocinhas os mocinhos e vai faz poesia cria músicas espalha a fama do grupo por todos os lados né e a ele é uma especialização vindo do ladrão né você pode pegar já no primeiro nível inclusive e você é só que o bardo ele não tem a habilidade do ladrão de ataque furtivo mas mantém ouvir ruídos ok nos ao invés de arrombar o bardo ganha uma cultura então ele está todo momento em contato com novos conhecimentos pessoas culturas permitindo lhe saber coisas como folclore lendas história antiga a geografia né ele ganha o talento de cifrar que substitui o armadilha que ele tem conhecimento de idiomas ele pode porque ele viaja o tempo todo canta muito muito ligado à cultura ele tem conhecimento de idiomas alfabetos estranhos e aí ele pode decifrar é um idioma lembrando são talentos você tem um número né vamos dizer que você tenha decifrar quatro no seu se aí você tem o dado de seis faças e rola tirei dois para ele conseguir decifrar um determinada coisa o mestre pode colocar um uma penalidade vamos ver a isso é muito difícil de decifrar então botar uma penalidade menos dois então em vez de quatro o ao talento dele para decifrar fica e virou dois aí eu falo que vocês olha deu um e ela conseguiu decifrar mesmo assim no primeiro nível o bardo ganha influenciar ou seja o meio da música oratórias e de baladas heróicas ele consegue influenciar as reações de monstros ou personagens do mestre em uma chance de 12 em um de sextão rolando seis tirou um ou dois ele consegue influenciar com a sua música as reações dos monstros o bardo é recebe o modificador de mais um ou menos um no teste de reação dessas audiências para melhorar a reação dos alvos mais um para torná-los mais hostis menos um bom né então o teste teste de reação né a gente vai ver mais para frente tá é esse tipo de testes mas é principalmente quando a gente for lidar com monstros e inimigos ok é isso aí então a mas é é tranquilo demais tá é a mesma lógica da jogada de proteção no terceiro nível o bardo ganha inspirar ou seja se ele for capaz de passar menos de uma rodada atuando tocando a sua música ou cantando ele pode enquanto continuar fazendo isso né ele consegue que seus aliados se tornem mais confiantes no sucesso ou seja um alvo inspirado pelo bardo faz seus testes de atributos e ataques como se fosse de um nível mais fácil do que realmente são ou seja teste de muitos difíceis viram difíceis e testes normais viram fáceis então ganha mais dois né de de modificador positivo no sexto nível o bardo ganha o cara é fascinar né que é por meio da música ele consegue a deixar uma audiência de monstros ou personagens do mestres não hostis e que tenham até dois dados de vida a cada três dados de vida do bardo desde que entenda o idioma do bardo então ele consegue tipo modificar o humor na reação não fica não pode o cara queria bater no jogadores né no meio do bar ele começa a tocar uma música ele toca o o coração do cara o cara a calma quando não tudo bem vou deixar não vou brigar com vocês por exemplo essa é a ideia do fascinar fascinar com a mais uma arte e no décimo nível o bardo ganha usar pergaminhos ele adquire a habilidade de usar pergaminhos como se fosse um mago com a metade dos níveis que ele possui então olha que interessante isso né o ladrão não pode usar a não ser pergaminhos proteção mas o bardo ele adquire a mesma como se ele fosse um mago ele pode usar pode andar com um montão de pergaminhos virar quase um mago né E aí finalmente chegamos aqui na classe que o povo adora que é o mago o mago o mago é um aventureiro estudioso especializado em artes arcanas dedicado a conjurar magias escritas em grimórios e pergaminhos e então o mago aquele cara lá que o nerd são os nerds da fantasia medieval os cientistas entre aspas da fantasia medieval que desse eles podem ter um talento para magia e eles é aficionados em obter conhecimento arcano então eles andam andam atrás de grimórios eles estudam o tempo todo memorizam o tempo todo né e o mago é aquele cara que tá sempre ligado ele quer ampliar seus conhecimentos que ampliar os seus poderes pode ser também que ele tenha ambições políticas né ele quer virar um mago de um rei um conselheiro uma coisa assim ele usa muitos os magos são muito manipuladores então ele usa os seus os seus companheiros de aventura para poder conseguir mais grimório mais poder ou descobrir os segredos de um de um de uma dungeon que tem um demônio milenar lá que era fera em magia e ele quer aprender a magia desse cara às vezes eles podem ir descambar para outro lado né por exemplo lado do dark da força né o lado lado sombrio da do conhecimento mágico porque eles buscam esse isso né então mago é aquele cara doido demais que tá atrás de poder né e também de conhecimento então habilidades da classe é bem restrito tá por exemplo arma só pode ter arma pequena arma grande média que geram ataques difíceis para os magos eles forem eles podem usar uma arma grande mas o ataque é difícil tem penalidade e o diabo aquá armaduras nenhuma mago não pode usar armadura tá qualquer armadura impede conjugar é conjuração de magias e protegem apenas a metade do ser normal então se botou e botou uma arma armadura metade do ca metade da classe da armadura normal que ele vai poder usar e itens mágicos tá aí acabou o mago pode usar qualquer tipo de item mágico é o esquema deles no primeiro nível o mago ganha magias arcanas ele é capaz de realizar magias arcanas diariamente para isso ele tem que ele tem que memorizá-las ele tem que estudar o seu livro de magias e decidir quais magias serão memorizadas ou seja quais magias ele vai preparar e vai poder usar no dia tá é isso que é pessoal o pessoal que tá começando às vezes confunde muito memorizar não tô entendendo nada nisso que a ideia é o seguinte você memoriza a magia do dia e aí ela fica na sua cabeça na hora você precisar ser de rambun baracachum joga três pedaços de 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 asa de morcego xingabara faz os três movimentos com as mãos e aí a magia entra e aí depois que isso acontece o negócio tão complicado que some da cabeça do cara aí no dia seguinte ele tem que memorizar de novo para poder usar essa é a ideia isso que a gente chama no rpg de magia vanceana por causa do jack vance que é muito bom viu recomendo que eu tô tentando ler quase os livros de o do jack vance que é um grande escritor de fantasia da década de 50 a 60 da velho para caramba e aí ele criou esse sistema de magia e o pessoal do db o gary gygots e o dv arnson lá eles adoraram amaram e para não é esse mesmo nós vamos a isso mesmo então aqui no o dragon segue essa linha do db antigão é isso começou o dia você pega lá a sua lista de magia você sabe e tem um certo número de imagem que você tem que escolher por dia você pode ter um grimório com um monte de magia mas você vai ter um limite de magias diárias não tem que selecionar quais magias que você quer se você quiser três bolos de fogo e você só pode ter três mais de diário você seleciona três nós de fogo tem problema nenhum mas você não pode selecionar a levitação por exemplo para usar no mesmo dia então no primeiro nível o mago também ganha grimório que é um livro onde o mago escreve as suas magias tá as magias iniciais no primeiro nível o grimório do mago tem três magias de primeiro círculo é as magias são de círculos quanto maior o número do ciclo mais poderosa magia e novas magias o o mago pode acrescentar novas magias no seu grimório copiando de outros grimórios e os pergaminhos então é a famosa história do caça grimório que é todo o mago tem que ir atrás de grimório tem grimório entrou na dança tem grimório entrou no castelo abandonado foi na biblioteca ele corre para a biblioteca tem algum grimório que mora aqui para ver se ele aprende uma magia nova né isso aí que a gente joga acontece sem parar no ciclo superiores o mago pode escrever no grimório magias de círculos acima da sua capacidade mas não pode memorizá-las até atingir o nível necessário então ele só pode ele pode escrever pegou uma magia de sétimo nível beleza aí mas só quando tiver no sétimo nível né só quando ele tiver estudado muito ele consegue entender aquela magia ele abre aquela magia não tá entendendo nada então seja ele precisa desenvolver ele precisa crescer ele precisa aprender mais magias no primeiro nível ele também aprende a ler magias ele é capaz de uma vez por dia é por nível decifrar e ler inscrições mágicas em qualquer lugar mesmo que não entenda a mensagem que elas queiram passar tá então uma vez por dia por nível então no nível 3 e pode fazer isso três vezes por dia no nível 6 6 vezes por dia essa essa habilidade não permite identificar as propriedades mágicas de um item mágico nem é necessária para lançar magias escritas mas pode permitir é permitirá identificar qual magia está escrita ali tá esse no primeiro nível no primeiro nível ele também ganha detectar magias uma vez por dia por nível ele pode perceber lugares pessoas ou coisas em uma área de nove metros mais três metros por nível então lembrando que no quinto nível essa área é de nove mais 15 que é três metros por nível 15 9 mais 15 dá 24 né e a presença da magia ele pode perceber ó tem magia aqui tem magia ali desde que desde que ele esteja concentrado e procurando então ele tem que falar o jogador você que jogador tem que falar para o mestre olha eu vou eu quero sentir a magia desse lugar que eu senti se tem magia aí beleza e aí quando isso acontece se tiver magia o mago vai perceber uma tênue aura mágica ao redor dos lugares pessoas ou coisas encantadas mas não é capaz de identificar a magia nem o nível nem de poder do conjurador ou efeito presente no alvo e ele precisa se concentrar um de 8 rodadas na área caso tenha magia teve a presença mágica na área esse tempo cai para 1 de 4 rodadas no sexto nível e uma rodada no décimo nível ok então aqui embaixo da tabela do mago aqui há muita gente que não não entende isso aqui isso aqui é o seguinte magias arcana uma primeiro nível ele tem uma magiazinha de primeiro círculo para fazer por dia no segundo nível ele tem duas magiazinhas de primeiro nível para fazer por dias no terceiro nível tem duas magias de primeiro nível e uma magia de segundo nível para fazer por dia esses são que a gente chama de slots a gente chamava de slots um tempo atrás tá e no décimo nível tem três de primeiro nível três do segundo nível três do terceiro nível duas do quarto nível e duas do quinto nível do quinto nível para fazer por dia acima do décimo nível que ele vai entrar nas magias heavy metal aqui do sétimo oitavo e nono círculo agora vamos ver as especializações dos magos então primeira especialização é o ilusionista que é um personagem ligado às artes das ilusões né que ele oculta prestigitação e manipulação da realidade criar imagens assim né é então ele pode criar ilusões as restrições é o seguinte ele segue a evolução de experiência de um mago especialista ou seja ele vai subir mais lentamente mas o ilusionista abre mão da lista de dois magias de sétima a nono é círculo a qual o mago normalmente tem acesso conseguindo conjurar magia magias até o sexto círculo mas as habilidades do mago ler magias e detectar magia são mantidas e evoluem naturalmente tá normalmente no primeiro nível o ilusionista ele ganha algumas magias exclusivas magias que ele é escreve no seu grimório ilusão e som ilusório exclusivas para ilusionista só ilusionista pode usar isso e as magias exclusivas precisam ser não precisa ser memorizada ela já fica automático lá para ele e cada magia exclusiva do especialista em seu grimório pode ser usada até uma vez por dia adicionalmente as magias diárias do especialista ele vai ter as magias diárias e vai ganhar mais duas magias o ilusão e som ilusório as descrições dessas magias estão no final do manual tá é usos adicionais caso outros usos sejam realizados a magia exclusiva consumirá o espaço ocupado na memória do mago por outra magia já previamente memorizada e todas as jogadas de proteção contra as magias exclusivas são realizadas no como um teste difícil tá um teste difícil ou seja com dor é menos dois mais dois de dificuldade né eu sempre confundo isso é menos dois dificuldade na rolagem é não menos dois dificuldade no número alto a lista de magias ali as magias exclusivas de um ilusionista estão descritas na lista de magias identificadas com o ícone azul e é esse ícone aqui e de ilusionista tá são magias só dessa galera aqui dos ilusionistas podem fazer no terceiro nível o ilusionista ganha ilusão melhorada que ele escreve essa magia exclusiva no seu grimório no sexto nível nível ganha miragem ele escreve essa magia exclusiva no seu grimório e no décimo nível ganha ilusão permanente e aí escreve essa magia no seu grimório e para gente terminar o vídeo de hoje nós temos o necromante que eu amo amo de paixão o necromante é um estudioso dos fatos obscuros que secam a vida e a morte estudando as energias místicas que interferem nos efeitos desses conceitos ou seja é o cara que vai levantar zumbi fazer exército de esqueleto guerreiro é aquele cara vai drenar a vida é o cão chupando mengo uma manga morto-viva passa de manga né E aí é o seguinte o necromante né o mago é o mago dos mortos ele tem algumas restrições ele abre mão das magias de sétima nono nível é e ele consegue conjurar apenas magia até o sexto nível dos de mago e ele mais as habilidades do mago ler magias e detectar magias elas se mantém no primeiro nível ele ganha magias exclusivas como toque sombrio e aterrorizar tá lá na lista de magias ele não precisa memorizar essas magias exclusivas que não tem nenhum ilusionista ele pode ser usado uma vez por dia cada uma dessas magias exclusivas e os usos adicionais você vai ter uso adicional ele vai ter que não fazer alguma magia memorizada ele tira uma magia memorizada e usa a magia é exclusiva que eles têm que o necromante tem é a jogada de proteção contra essas magias é sempre um teste difícil né a menos dois no número alvo é lista de magias as magias exclusivas de um necromante são descritas estão lá descritos tem um nzinho nzinho preto aqui ó tá vendo aqui galera aqui nzinho preto e no terceiro nível criar mortos-vivos o necromante o necromante pode escrever essa magia criar mortos-vivos no seu grimório no sexto nível pode drenar a vida o necromante escreve essa magia no seu grimório drenar a vida e no décimo nível ganha magia da morte que escreve essa magia exclusiva no seu grimório depois vocês vem lá na lista de magias nessas magias que são dois demais e aqui galera né é só para gente terminar aqui um pouco a falando um pouquinho das especializações né é especializações são esses conceitos mais focados ok é você é uma forma de você escolher uma classe diferente da classe básica ou seja mais especializada ele vai ficar mais focado nisso e é as especializações elas podem ser pegas no primeiro nível mas também pode ser pega em algum nível acima né se o mago passa para o oitavo nível por exemplo e adota a especialização necromante todas as restrições e habilidades do necromante até o oitavo nível passam a ser adotadas mas ele recebe as habilidades exclusivas do necromante a terrorizar a toque sombrio criar mortos-vivos mas pede acesso imediato para as magias de sétima nono nível bom então é isso você pode trocar de especialização no meio você tava uma casa de guerreiro aí tá no sexto nível quero pegar quero pegar é bárbaro né você pode trocar mas aí tem que ver na especialização o que você vai perder o que que você vai ganhar mas você mantém ali no seu nível tá você troca de classe mas mantém o seu nível e adaptando as especializações né você pode criar você pode criar novas especializações né você pode abandonar as especializações voltar para a classe básica tá aí você vai ter que retirar todas as habilidades da especialização e dar os ajustes relativos à classe básica ok e é isso aí é então nesse caso o que acontece no outro drago segunda edição no primeiro são a gente especializações também mas elas eram restringidas a determinados níveis no dragon segunda edição você pode pegar o primeiro nível ou seja com especializações você tem um número infinito de classes tem as quatro classes básicas e as especializações elas aumentam essa variabilidade para número infinito e eu fico aguardando vocês aí a criarem mais especialidades pode mandar para mim eu coloco lá no meu blog nitro dungeon disponível manda o pdf que eu coloco lá bota o nome de quem fez os links todos assim pode mandar para lá que a gente tá é ajudando a divulgar esse rpg tão fofinho tão doido demais tão maravilhoso que é o drago segunda edição e é isso aí pessoal vamos terminar aqui por hoje no próximo vídeo a gente vai ver personagem personagem vai entender tudo agora pontos de vida classe armadura base de ataque jogar de proteção então isso tudo é no próximo no próximo vídeo do tutorial o dragon espero que vocês tenham gostado coloque aqui nos comentários espalha esse vídeo para o pessoal aí para conhecer o o drago espalha os outros também esse aqui já é o quarto vídeo né o quarto quinto vídeo e espalha para os outros também vamos divulgar o drago o livro básico vai estar disponível já tá disponível de gratuito para todo mundo baixar e jogar e começar a jogar tem muito material na internet a e para fechar aqui se inscreva no canal é dá o like que a gente precisa muito disso e para quem quiser conversar diretamente comigo é vai lá no meu link tri tem aqui embaixo né o o nilton nitro link tri você vai lá no link tri tem um não a gente tem um grupo no whatsapp um grupo no whatsapp você pode participar você vai conversar comigo é o nitro dungeon é um grupo do whatsapp doido demais entra lá a escute os nossos podcast nitrocast nitro sessions e também tem um grupo do outro dragão cara o grupo do outro dragão é muito bom tem o grupo do legião o meu cenário que é um dos cenários oficiais junto com valança para o dragão segunda edição e participa dos nossos grupos no whatsapp são dois demais gente tem grupo no telegram também e é isso aí pessoal vamos jogar RPG vamos jogar o do dragão segunda edição que o dragão segunda edição é doido demais até o próximo e aí e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto